Eu fico assim, indignada ao dar uma notícia dessa, porque, e ainda mais a gente, eu até tento, eu juro por Deus que eu tento não julgar a atitude das pessoas, assim, a gente sempre tenta olhar um pouquinho o lado da pessoa, mas isso não dá pra entender como que uma mãe, uma mãe que chega em casa, pega a filha ali de 12 aninhos de idade, sendo estuprada, ela chegou no ato, durante, no momento em que estava acontecendo o crime, sendo estuprada pelo esposo, né, pelo marido, ou seja, um padrasto, que estava dentro de casa, junto com a menina, os dois sozinhos, e ela, além de não entregar isso à polícia, ainda tenta camuflar, ainda tenta defender o homem, é isso que aconteceu lá em Abadia de Goiás, então, de acordo com as investigações, né, da polícia civil, que prendeu o homem, prendeu o padrasto, e ao interrogar essa mulher, essa mãe, né, como testemunha do crime, ela ainda mentiu pra polícia, ou seja, a polícia não teve outra opção a não ser pedir a prisão dessa mulher, né, como uma pessoa que estava ali, praticamente, participando do crime, porque pega o que está acontecendo, não fala, e ainda mente pra polícia, né, Então, essa mulher, a polícia, na verdade, pediu a ele o mandado de prisão temporária da mãe dessa adolescente, né, de 12 anos, essa criança, ela, essa mulher tem 39 anos, e ela foi presa, a polícia cumpriu esse mandado de prisão temporária contra ela, e aí a gente vai trazer mais detalhes sobre tudo que aconteceu a respeito desse assunto, né, lá em Abadia de Goiás, a respeito da prisão dessa mulher também, o que que ela teria alegado pra polícia depois que foi presa, com uma entrevista ao vivo com o delegado Arthur Fleury, a gente tá aguardando ele chegar aqui na delegacia pra entrar ao vivo com essa entrevista, já, já, Aloares, assim que ele chegar, eu chamo você aí.